Você vai começar? Eu? Jamais. E aí, gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia pra provar várias novidades do mercado brasileiro. Brasileiro. Isso aí! Guilherme sempre acerta nas respostas, menino aplicado. Tem muito lançamento. Vocês me mandaram várias coisas lá no Instagram. Uma delas foi essa aqui. Você é essa pessoa que já dá o spoiler. E a outra que a gente já vai provar. Por quê? Porque o leite está quente. E essa vai ser a primeira belezura que a gente vai provar. Estamos nós dois olhando ali pro lado, que nem doido. Porque a tela está ali. E eu acho que meu óculos só não reflexo, né, gente? Vou ter que tirar. O meu não dá, ó. Graças a Deus, ó. Graças a Deus. Esse negócio é irmão daquele outro. Qual foi o outro que a gente provou? Que parece com esse? O Lacta? Galac. Vocês me mandaram vários directs pedindo pra comprar. Mas eu já tinha comprado, assim, quando a gente comprou o outro na Galac. E esse aqui é o tal do chocolate quente. E a minha dúvida é... Chocolate quente? É, ó. Chocolate quente. É por isso que aqui o leite sai no fumaça. Porque tá dizendo que é pra botar no leite. E é o que a gente vai fazer aqui. E aí a gente vai comparar o quê? Abre aqui, por favor. Guilherme, tá difícil. Se isso aqui parece Nescau. Porque se parecer Nescau, eu vou ficar o quê? Brava. Puta da vida. Era isso que você queria dizer, né? É, aham. Puta da vida. Vou ficar puta da vida. Porque esse é chocolate quente, né? Parceiro Nescau. Porque se fosse parceiro Nescau, era o quê? Nescau, não era chocolate quente. O cheiro desse aqui é bem bom. Nossa. Diferente do Galac lá. Gente. Tem cheiro de chocolate quente. Ó, esse assim como o Galac, tá escrito aqui que ele é edição limitada. Então você corre, né? Segura aqui na alcinha que tá quente. Segura na alça. O povo vê a gente botando com a minha colher maravilhosa. Vocês são enlouquecidos com essas colheres, né gente? É lá da Zara Home. Qual a recomendação? Adicione duas colheres de sopa em 160ml. Aqui tem mais de 160ml, hein? Então eu vou adicionar duas colheres de sopa caprichadas. Pera aí que aquela ali foi miserável. Vou botar mais um pouco. Nossa senhora, hein? Caprichada, hein? Não, mas é porque era menos leite a recomendação. Agora mexendo com o cheiro de Nescau. Tem que tomar com a colher aqui mesmo, porque não tem onde apoiar a colher suja. A gente tem que botar mais. Não, não, não. Tá sem gosto. Totalmente com gosto. Tá bem doce. Mas assim... Tá com gosto de Nescau. Tá com gosto de Nescau, é. Não sentiu. Eu vou botar mais um pouco. Tá. Eu vi na tela, filha. Acho que eu sou o taré. Então acho que eu não vi que botou um monte. Mas foi sem querer. Não, só tava vendo tua cara lá na tela. Olha lá, ó. Fez uma cara. Aqui eu não vejo. Tô fazendo. Na tela eu vejo. Ficou, é porque a gente tinha mais leite do que a recomendação. A recomendação era duas colheres de sopa pra 160ml de leite. Eu acho que agora ficou mais ou menos proporcional. Ó, agora ficou cremoso. Ele é mais cremoso que o Nescau. Tá lindo a gente, tá vendo com essa colher, né? Tá maravilhoso. Nessa colher... Ele é diferente. Não é a mesma coisa que o Nescau. Ele tem uma textura. Ele é mais cremoso. Mas é pouca coisa. Mas é diferente. É diferente. Mas é pouca coisa. Eu achei que seria mais docinho. Você não achou não? Eu achei que até... É, porque chocolate quente é mais docinho. É, é. Chocolate quente é mais docinho. Ele é mais cremoso. Ele deixa uma textura no leite. Ele é mais... E ele tem menos açúcar que o Nescau. Ele é diferente. Ele é diferente, com certeza. Rapaz, a gente tava lendo os comentários do... Dos vídeos anterior. Ahn. Do anterior não, porque eu não sei quando que esse aqui vai subir. Rapaz, a gente subiu uma hashtag lá. Várias, né? Várias. E tome bom. E tome bom. Rapaz, eu nunca vi um negócio... Eu sou homem. Quantos homens assistem esse vídeo? Eu vou te falar, viu? Ih, quem não te conhece que te compre. Quem não conhece... Esse aí eu não entendi. Teve num vídeo que eu falei assim... Ah, o Guilherme lê os comentários. É, o Guilherme também lê os comentários. Não é o Guilherme que só lê os comentários. Eu leio todos. O Guilherme lê todos. Lemos todos. E... Estamos felizes demais com os comentários de vocês. Eu aproveito o momento... E se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal. Hoje o Guilherme tá só acertando. Infelizmente, este... Eu queria dizer, a Marina vai saber agora. Este é o último vídeo em que eu participo. É. Porque a Marina sempre fala assim... Que eu tenho que sempre colocar uma roupa nova nos vídeos. E as minhas roupas tão acabando, gente. Essa aqui eu acho que é a minha última blusa que eu tenho. Tipo, as próximas vão ser todas repetidas. Gente, que pessoa... Que pessoa mentirosa, gente. Eu reclamo depois que eu assisto a edição. Eu falo que iria apertar com essa roupa de novo. Mas na hora eu nem vejo. Não observe que eu tô preocupada com o meu look, pessoalmente. As minhas acabaram lá. Pode começar a repetir. É melhor do que não vim. Posso repetir? Pode vir. É melhor do que não vim, né, gente? Vamos ao próximo item depois desse drama mentiroso do Guilherme, tá? Que ele fez esse drama pra se fazer de coitado com vocês. E, gente... Essa batata para. A gente já provou várias coisas. E agora... Essa eu fiquei muito curiosa. Porque não é batata. Ela é de mandioquinha. Ela é até amarela. Não, é o gosto, deve ser. Não, cara. Em vez de ser batata, ela é de mandioquinha. Mandioquinha não é batata. Então é uma mandioquinha palha. É, ó. Ih, tá escrito mesmo. Hum. Que engraçado. Nossa, é bem amarela. Ó, mas dá pra ver que é amarela, né? Minha irmã tá desfocada. Tem gosto... Dá pra ver que não é batata. Que é a mandioquinha. É muito parecido o gosto. Mas é outra coisa. Parece que ela não tem sal. Tem menos sal. Tem menos sal, né? É porque a mandioquinha, ela tem o quê? É adocicado, eu acho, né? No fundo. Mandioquinha é batata baroa, não é, gente? Eu acho que é. Nossa, eu gostei mais dela do que da batata palha tradicional. Eu não consigo decidir. Gostei. Eu tô na dúvida se eu gosto mais dela ou da tradicional. Mas é muito, muito gostoso. Ah, é, ó. É a batata baroa que tá a foto dela, ó. Lá em Brasília a gente chama isso de batata baroa, ó. Muito bom. E agora, vamos a essa nova linha da Lacta. Que tá aqui, ó. Tem que mostrar aqui comigo e com o Guilherme pra não perder o foco. É, eles lançaram vários sabores. Comprei todos. Não vamos provar todos aqui hoje porque, porque vamos provar em outros vídeos. Pra você ficar aí, você se inscrever no canal, você assistir com a gente. Ele é um cookie com Lacta. Vai, morde aí que eu vou comer o mesmo cookie que você. Difícil, né? Enfim, eu deixo só a pontinha. Ó, veio uns pedacinhos bem miúdos. Bem leve, né? Tipo... Uhum, airado. Ele parece que tem... É airado. Parece que ele não é pesado. Não é aquele... Não sei, tu morde ele é... Airado. Não sei o que é airado. Essas coisas que tem ar dentro, assim, que ela é... Airado. É tipo um vazio. Sipo soufflé, sabe chocolate soufflé? Não. Porque tem vários furinhos. Não lembro. Mas ele é muito bom. É, normalmente esses cookies de mercado, eles são duros. Esse Guilherme é muito louco, galera. Porque o meu biscoito tá rindo. Ele é um biscoito airado. Normalmente esses cookies de mercado, eles são duros mesmo, assim, duros com força. É crocante. É, ele é crocante, airado e ele tem uns pedacinhos, eu esperava pedaços maiores. Muito pequenos do Lacta. É verdade. Quase não se vê. Deixa eu ver aqui o negócio. Ó o desenho, peraí. O desenho parece que tem uns pedações. Ó, esse aqui é maior. Ó, aqui tem umas gotinhas. O cabelo lindo aqui, ó. Tem umas gotas, ó. Mudei esse aqui. Ele tem um gosto da Lacta. Dá pra sentir, não é? Dá? Muito pouco. Mas dá. Mas é gostoso porque o biscoito não é adoção. O biscoito até parece meio amargo. É aquele biscoito que tu vai abrir e tu vai comer todo ele. Come. Fácil, fácil, fácil. E o próximo é esse talento aqui. Recheado Cooks and Cream. A Talento lançou vários produtos desse aqui. No caso, vários sabores. Eu estou curiosa pra testar. Quebre bem aqui. Nossa, que interessante, ó. Tinha uma faixa dourada aqui. Quebre bem aqui. Menina, onde a tecnologia vai nos levar? Vamos lá. Hum, cheiroso. Então, ó. É de quê? Cooks and Cream. Creme e biscoito. Ó, bem recheado. Tem o quê de ovo malt... É... De Kinder Ovo. Aquele que eu gosto, pequenininho. Não tem? Bem parecido. Nossa, gostei. Aquele Kinder Ovo da Barrinha, o Guilherme vai colocar a foto aqui. Eu amo aquele Kinder Ovo. Gente, se me der um negócio com 50 daquele, eu como ou 50. E não estou brincando. E esse negócio parece muito. Só que no meio tem umas bolinhas de biscoito. Que eu até retiraria, que é pra aparecer o quê? Mais o Kinder Ovo. E essa é a opção mais barata que o Kinder Ovo. Porque não tá fácil comprar Kinder Ovo. Pode subir essa hashtag aí. Não tá fácil comprar Kinder Ovo. Isso. O Guilherme fala bem pausado. Precisa escrever bem certinho a hashtag. Não tá fácil comprar Kinder Ovo. E é isso. É, Guilherme. É isso aí. O Guilherme mesmo nunca que me dê um Kinder Ovo. Nunca mesmo. Tem anos, anos que a gente... Sabe por quê? Porque não tá fácil comprar um Kinder Ovo. E não estava fácil antes, anos atrás. Não, nunca teve. E hoje tá mais difícil. Eu só lembro quando teve a época que começou que era um Pila. Que era muito caro. Naquela época era muito caro, mas assim... Mas tinha uns brinquedinhos de responsa lá dentro. Tinha. Ixi. Vocês lembram dessa época, gente? Que tinha uns brinquedos bem legais dentro do Kinder Ovo? E que o Kinder Ovo era bem mais barato, no caso. Não que a gente ficasse comendo todo dia um Kinder Ovo. Mas volta e meia eu vinha um Kinder Ovo. Aí se tu tá lembrando, é porque tu tá já beirando os 30, né? Ou passou, né? Ou passou dos 30. Como é o caso do Guilherme. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá. Nossa, eu nem tinha visto as batatas. Não, primeiro eu mostro o que que é. Ah, é, né? Vamos abrindo já. Já vai abrindo. Não, aqui atrás. Porque o foco tá aqui na gente. Eu sei que vocês pediram, gente, pra fazer o take dos produtos. E nós faremos no próximo vídeo todos os takes pertinho pra vocês verem os produtos. Hoje vai ser aqui atrás mesmo. E é dessa marca PEC. Que eu nunca tinha ouvido falar. Encontrei isso lá no Carrefour. E é isso. Encontrei lá no Carrefour e a gente vai provar aqui agora. Só vamos. Não foi fácil abrir o pack. Rasgou. Vamos abrir na fonte. Nossa, o cheiro de queijo subiu. Ó, peraí. Vamos mostrar o desenho. Aqui eram os cones redondinhos. Aqui os cones são todos atropelados, ó. Todos. Sem exceção. Todos são atropelados. Não são redondinhos. Gostoso? Não senti o queijo. Nossa, eu não gostei. Nossa, muito estranho. Não vou nem acertar o sabor. O gosto, não sei se é de milharina. Salgadinho de milho sabor queijo. Tá escrito aqui. Mas não botaram queijo. Nossa, eu gosto muito estranho. Eu não gostei. É, eu também achei esquisito. Quando eu vi os conesinhos, eu falei, nossa, aqui deve ser legal pra fazer... Eu ia falar canapé. Não é canapé. Você dá tipo de petisco na festa pra alguém preencher dentro aqui. Botar um recheio, um creme, sei lá o quê. Mas todos os cones são amassados. Eles não são redondos, ó. Todos são amassados. Rapaz, se tu bota isso numa festa, os convidados vão embora. Nossa, o gosto é muito estranho. Vou tentar comer mais um. Pra ver. Vai dar uma segunda chance. Esse aqui eu vou, quando a minha sogra vier pra cá, eu vou botar esse aqui pra servir ela. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gente, é muito ruim. O Guilherme faz as piadas ele mesmo, morre de rir. Tem um gosto meio de polvilho. Beijo pra minha sogra. Que ele adora ela, mas fica fingindo aí, ó. Morre de saudades. E aí, aqui é legal agora. Eu olhando pra tela assim, e o Guilherme olhando ali pro céu. Olha lá, Guilherme, ó. O pessoal pensa que a gente... É, tu doido, né? Acha que a gente é doido. Vamos olhar pra câmera, né? Opa. Mas, ó. Vamos pro próximo aí. Não, descreve salgadinha aí. Não, ele não tem o sabor do queijo. É... Mas tem sabor de quê? Ele tem o sabor de milho. Milharia, polvilho. Não tem o gosto do queijo. E ele tem um aroma muito forte de alguma coisa horrível. Nossa, eu não gostei, gente. Gosto de desgosto. Vamos agora com o biscoito que foram vocês que me enviaram. E graças a vocês, vários de vocês me enviaram recomendando esse biscoito. Eu fui lá nessa área e achei os outros biscoitos. Os cookies e... Não, são vários sabores, né? São. Muitos? Muitos? Vários variados. Vários, muitos. De muitos, de quantidade mesmo. É, muitos mesmo. Gente, eu amo. Vários. Gente, alguma coisa me dá rinite. Ó. Meus parabéns. A lacta e o sonho de valsa. Capricharam, hein? Isso é recheio, gente. Não me vem com passada de coisa, não. Que eu fico com ódio no meu coração. Nossa. Cheira... Cheira o bizarro nem falar de o chocolate. Sonho de valsa. Sonho de valsa. Cheiro de sonho de valsa. E agora que nós dois já meteu o nariz no negócio, eu vou morder. Não, morde você. Não, morde você. Não, morde você. Tá bom. Vamos morder. Vai lá. Ah, virou. Meu, virou o biscoito, cara. Pra eu morder a nariga dela. Nossa, até podre. Agora tu já não sabe. Pior que eu vou desvirar. Eu prefiro pegar o nariz, porque o lado que eu virei tá sem recheio. Eu prefiro morder o que eu encostei o nariz, ó. Porque o outro lado tá mais vazio de recheio. Engraçado. É porque a gente não tem o costume de comer biscoito recheado. É. Parece que esse biscoito, ele não tá... Porque tinha uns biscoitos, na minha memória, muito duro. Na hora que você mostra, faz aquele crack. Ele é crocante, mas ele é macio. Uhum. E o recheio é de amendoim. Ele é aquele recheio, seria aquele recheio do sonho de valsa, mas menos doce e menos gorduroso. É um recheio daquele mais diluído. Muito gostoso. Quem gosta do sonho de valsa... Vai gostar do sonho de valsa. Não, vai gostar do biscoito. Não sabe o próprio ditado. Quem gosta do sonho de valsa, vai gostar desse biscoito. Quem não gosta... Não vai gostar. É, porque ele tem gosto do sonho de valsa, tem cheiro do sonho de valsa. E eu achei, assim, sensacional. Eu acho que ele não é um biscoito que tu vai abrir o pacote e vai comer inteiro. Diferente do da Lacta. Os dois são da Lacta. Os dois são da Lacta? Porque um é Lacta... Ah, isso pra mim é uma confusão, esse negócio. É, a marca é Lacta e o bombom é Lacta. É, esse aqui você vai conseguir comer inteiro. Acho que o outro... Talvez não. É porque é mais gorduroso o recheio. É. Tem o negócio da amendoim, aquela gordura da amendoim. E o Lacta é bem macio, bem... Bem molinho. Leve e tal. Areado. Aerado. Aerado. É irar. É irado e aerado. Agora vamos de batatas. É o quê? Papa frita, sabor original do Carrefour. Sim. E a gente tá torcendo o quê? Pra essa batata ser deliciosa, porque a batata do Carrefour é bem mais barata que a Pringles. A gente tinha testado já... Outro sabor. Um verde lá, não lembro o que que é. Ah, cebola e não sei o quê. E ele é igual o outro sabor. Ele é bem mais grosso que a Pringles. E ele tem uma textura. Hum, gostosa. Uma textura de Ruffles. Hum, com o Egito. Muito gostosa. Mas assim como o outro sabor do Carrefour, não tem nada a ver com a Pringles. Ela é mais grossa, mas ela é crocante. É um outro tipo de batata. Não tem a textura da Ruffles, não tem a textura da Lay's, não tem a textura da Pringles. Mas ela é muito gostosa. Ela tem o sabor da Ruffles original. Não tem? Mas não tem a textura. Mas tem o sabor da Ruffles. Sem a textura. Mas não tem o sabor. Não, tem o sabor. Mas não tem a textura. Gostei muito mais dessa que do outro sabor que a gente provou. Na verde? Cebola e salsa? É, eu gosto. Com certeza. Eu sempre escolho aquele sabor original da Ruffles. Eu sou essa pessoa, sem graça. Eu sou homem, essa batata. Ó, hoje o salto foi posit... Salto. O salto e o saldo foi positivíssimo. Você se inscreve aqui no canal. E comenta aqui se você já provou algum desses alimentos que a gente comeu aqui hoje. E se você gostou. Se você achou a mesma coisa que a gente achou. É bom, é bom ter uma opinião de vocês também. Verdade, Guilherme. Não é não? Você falou uma verdade. De coração mesmo. De coração mesmo, de verdade. É bom que vocês deixem um feedback. Não deixem de o quê? De me recomendar os produtos. Vocês viram. Vocês me recomendaram isso aqui. Fui lá e achei vários outros produtos. Pra gente estar trazendo aqui. Que sempre eu me embolo aqui nesse final. Mas pra gente estar trazendo. E é isso. Você fala. Ó, como que o mercado brasileiro lança coisa todo santo mês. E a gente não tinha caído na real disso. Todo mês. Acho que deve ser toda semana, na verdade. Toda semana a gente vai no mercado e encontra uma coisa nova. Tem coisas novas, é. A gente já tem uma caixa aqui cheia de coisa que a gente ainda não provou. Só do que lançou no mercado brasileiro. E aceitamos sempre ter dicas de vocês. Vocês clicam aqui no gostei que a gente tá rumo ao milhão. Compartilha esse vídeo bastante, bastante, bastante. Obriga seu namorado a se inscrever. Sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima. Todo mundo que a gente vai bater esse um milhão. Muito em breve. É nóis que voa. Tamo junto. É isso aí. Beijo. Tchau.